o que vão resolver a situação rebelde aqui ah não não eles ganharam cê da puta ai caralho o bom é que a lituânia está sozinha e ninguém vai ajudar ai tomara que seja uma guerra rápida vou ter que fazer isso a lituânia está sozinha está com rebeldes nossa velho eu sabia que eu avisei que isso ia dar merda né bom que eles vão perder soldados nos próprios rebeldes e agora eu sou uma super potência né eu tenho metade da europa literalmente que isso é tão lindo agora eu posso moer quem eu quiser ou será que não ok vilnius é o objetivo da guerra então a capital caindo o resto fica fácil aí é claro que eu não vou ficar humilhando e estrupando os caras eu vou pedir o mínimo possível pegar mais um general ah bom e já combatei os bom que já já levanta esses rebeldes aqui eles não vão levantar mais depois vamos vamos esmagar isso aqui ou isso aqui mesmo por onde que é bom eu ir tá você vai pra humm os caras vão escapar quem vai chegar antes eles vão chegar antes deixa tá polote que vai dar travessia a memória encontra na achei que minsk não tinha hilton sim tá vão vão pra vilna ah eles conseguem passar pela lateral ok brest daqui ó daqui não tem rio então a gente consegue prender os caras vem vem pra cá pinsk é pântano se a gente conseguir defender aqui vai ser melhor humm vamos lá ai foda disso aqui é ela vai dar um dinheiro bom diminuir a autonomia e memel mas eu vou prejudicar os burgueses é melhor prejudicar o clero que eu tenho um pouco mais de espaço ah 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 não 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 perder a lituânia como aliado histórico ah isso vai dificultar depois para eu conservar a união vamos lá eu consigo a união eu só vou pedir uma grana e já tá bala pronto haha ganha ganha ative agora vamos lá quanto tá 47 de desejo de liberdade que agora não são mais meus aliados históricos foda que também o meu manpower agora tá zerado tem que parar um pouco com guerra deixar a coisa esfriar meu herdeiro aqui vai ser não vai ser eu né porra vai ser o 544 não o 443 ok desligar os fortes meia manutenção agora eu ficar esperando um pouco é para recuperar meu manpower porque eu não posso nem pensar em guerra desse jeito aproveitar que eu tenho esse monte de dinheiro sobrando pelo menos construir umas igrejas ó aqui tem muito lugar bom para construir igreja não aqui começar a construir uns lugares mais ou menos se tem algum dia tem algum lugar que minha autonomia tá alta ainda é ah eu preciso de 8 de admin esquece que outras é que ele mostra o que dá para fazer no nos seus vacilos né tem algum comércio novo riga mas riga é claro que já tem um mercado não posso construir nada novo em riga já é uma que eu deveria desenvolver é vamos ver que mais dá para construir barracks é que tem algum bom para fazer aqui dá mais quinhentão quase quinhentão quase quinhentão ah o de Krakow agora tá bom e produção também 10 10 10 chega 24 12 12 11 12 12 Mas isso aqui vai ser foda Isso, o meu Aggressive Expansion Tá alto Aí seria bom até agora Que eu nem preciso tanto de Diplo Aqui Se eu achar Ó, Improve Relations Vamos colocar, mesmo que ele sendo mais um Ah, acho que não é bom ele renunciar agora não Porque ele também é bom Vou lutar de religião Aquele jeito Poder gastar estabilidade pra Pra converter mais coisas Mas eu não vou fazer isso Pera aí De novo Ah, tá de sacanagem Como que eu perdi de novo minha união pessoal com a Lituânia E agora E agora tem trégua Ainda bem que Isso aqui não desaparece tão rápido Mas Ah, vai tomar no cu Vou ter que esmagar os caras outra vez Nossa Nossa Que raiva Só falta a união com a França Tá Tá correndo risco Não Não tá Pelo menos Pelo menos a Lituânia vai ter bastante problema agora E vai Vai demorar pra eles se fortalecerem Então Até quando vai a trégua Nove anos O problema é se despedaçarem nesse tempo Mas o bom é que pra anexar eles Eu não preciso, tipo Ter minha união Estável por cinquenta anos Aquelas merda não É só eu Eu ter dez de Diplo É, eu posso conquistar territórios e forçar Mas não é bom É só ter um de Estabilidade Ai, ter menos de duas uniões Quantas uniões pessoais eu tenho? É, por enquanto só a França E a França pra eu integrar Vai demorar bastante tempo Ai, eu já tô melhorando minha relação com eles Nossa, primeira vez que eu perco a união com a Lituânia Ai, eu já perdo duas vezes logo Ó Paca Começou Qual que é esse desastre? Tá É só eu Recuperar meu Manpower E quando tiver uma Estabilidade maior que um Assim Pelo menos um O negócio já Já melhora Hum Interessante Genova é aliado da Hungria Não teria como puxar só a Hungria E a Genova E se lavar lá aqui Então tudo bem Espero Espero É, agora você vai ser necessário Que eu tô precisando Eu tô precisando urgentemente de estabilidade Nossa É assim Acontece tanta coisa foda E tanta desgraça Ao mesmo tempo Mais dois de... De admin E já daria pra formar a Common Wealth Aí eu não tenho que me preocupar mais com essa união O único problema é É a união com a França Daqui a pouco Eu já tô com 50% de Manpower Para o desastre Aí minhas conversões vão ser rapidinhas agora também Tirando os territórios que são protestantes Botar um espião aqui também Quanto tempo de trégua? Mais 5 anos com a Lituânia E eu consigo mudar meu foco Quanto tempo? Mais 4 Aqui eu já boto ele Não sei se eu tiro o foco ou boto em admin Acho que eu vou botar em admin mesmo Ok, daqui a pouco eu já ataco a Hungria Eles voltaram a ser o saco de pancadas da Europa Ataco eles através da Valak Claro Nossa, os tintins estão inteiros ainda Olha o que parece Deixa eu que lhe aviso Daqui a pouco eu já ataco a Valak Preciso refazer esse claim aqui Porque esse território é importante Eu já tenho esse estado quase inteiro Como ela é dos burgueses Ah, essa cidade é dos burgueses Porque eu queria aumentar o poder deles Não é por nenhum outro motivo Então tanto faz Qualquer coisa eu tiro deles depois Eu vou aumentar admin Só por causa dos pontos Ih, base techs é um dos melhores Nossa Que ainda não cheguei no ponto que Ai cara, começou Começou aqui Separatistas A Lituânia pode acabar explodindo daqui a pouco Aí até corre o risco Se eles explodirem Eu acabar preferindo Formar Eu forçar A união Que eu tenho que pegar esses territórios Aqui ó Viu Naminsk que é Viturov Vai ser chato E ter 3 de estabilidade É melhor eu Eu forçar a união de volta Aí sei lá Eu devolvo o território pra eles Faço o que eu preciso pra melhorar minhas relações Bastante dinheiro sobrando Nossa É que aqui acho que tem mina Alguma coisa assim Não, aqui tem mina Mas enfim Os territórios que estão bem produtivos Vamos ver Templo Ainda dá pra ganhar uma grana legal Tá Vou parar agora E deixar esse dinheiro Guardado de novo Vou parar de gastar um pouco de ponto agora Deixa pra quando tiver uma guerra Pronto A eficiência de produtivo aumentou É provável que Em não muito tempo Produção comece a superar impostos Ah não Tem bastante tempo Eu não sabia que diferença estava grande assim Eu acho que a Lituânia vai continuar inteira Eles não vão explodir não Isso é bom Pelo menos só se eles forem atacados pela Moscovia Tchau 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 Tchau